A Polícia Civil trabalha bastante e já vem e intensificou ainda mais nesse período eleitoral. Temos diariamente cumprido o mandato de busca e apreensão aqui em toda a regional, realizado a operação, operações em todos os municípios que fazem parte aqui da sede regional. Essa noite mesmo fizemos a operação em Gonçalves Dias, fizemos a operação no interior de Governador Ache e estamos passando por todos os municípios, no sentido de trazer uma tranquilidade maior aos eleitores daqui da nossa regional e sempre junto com nossos irmãos da Polícia Militar. Foi realizada, como todos sabem, a operação Tuntum Seguro, recentemente. Nessa operação foram apreendidos vários objetos, armas de fogo, foram apreendidos veículos com restrição de roubo e furto, pessoas armadas, foram cumpridos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. E no mesmo dia dessa operação, a gente já realizou outra no interior de Santa Filomena, interior de Santa Filomena, também passamos pelos interiores de Tuntum e de São Domingos, lugares bastante distantes, de difícil acesso, mas a polícia se fez presente, onde realizamos várias abordagens, também apreensões foram feitas. E o trabalho é isso, o trabalho não para, hoje continua. E graças a Deus, dentro do possível, a gente sabe que não é fácil o município, são 16 cidades aqui que fazem parte em globo a nossa regional, mas a gente tem se esforçado ao máximo, junto com os demais órgãos, para trazer essa tranquilidade aí na medida do possível para toda a população.